Esse é o DJ Iusaki, é o maestro dos barris Vai jogando pro Iusaki que ele gosta demais Vai passando a xerequinha no piro do pai Vai passando a xerequinha no piro do pai Vai passando a xerequinha no piro do pai E ele gosta demais do piro do pai E ele gosta demais do piro do pai Vai jogando pro Iusaki que ele gosta demais Vai passando a xerequinha no piro do pai Vai passando a xerequinha no piro do pai Vai catchando a xerequinha no piro do pai Vai catchando a xerequinha no piro do pai Vai taxando a xerequinha no piro do pai A CIDADE NO BRASIL